O Plano de Prosperidade de 40 Dias Aqui está um programa elaborado para que a prosperidade abundante possa ser concebida em sua vida e em seus negócios. A consciência leva 40 dias para conceber a verdade. Uma interrupção durante o período de 40 dias libera a energia que está sendo construída em volta dessa ideia. Portanto, é preciso ter um compromisso definitivo para seguir esse programa com confiança a cada dia e por todos os 40 dias. E se você perder um dia que seja, comece de novo e continue até poder ir pelo período completo com perfeita continuidade. Aqui está o Plano de Ação. Estabeleça uma data específica para começar o seu programa, como o início de uma semana, por exemplo. Conte 40 dias em seu calendário. Marque a data da conclusão. No primeiro dia do programa, escreva a declaração abaixo em seu diário espiritual. Neste dia, preencha com a data atual, eu cesso de acreditar no dinheiro visível como meu suprimento e meu suporte. Eu vejo o mundo de efeitos, como ele verdadeiramente é. Simples manifestação das minhas crenças anteriores. Eu acreditei no poder do dinheiro, portanto rendi o poder e a autoridade que me foram dados por Deus a uma crença materializada. Eu acreditei na possibilidade da falta e com isso causei em consciência a separação da fonte do meu suprimento. Eu acreditei no homem mortal e nas condições carnais e, por meio dessa fé, permiti aos homens e às condições terem poder sobre mim. Eu acreditei nas ilusões mortais criadas pela consciência coletiva de pensamentos errôneos e, assim fazendo, limitei o ilimitado. Não mais! Esta não é mais a minha realidade. Neste dia, eu renuncio à minha, assim chamada humanidade e reclamo minha herança divina como o ser de Deus que eu sou. Neste dia, admito Deus e somente Deus como minha substância, meu suprimento e meu apoio. A seguir, as 10 declarações dos princípios, leia uma declaração por dia, de manhã ao se levantar ou à noite ao se deitar. Isso significa que você vai passar 4 vezes pela lista inteira durante o período de 40 dias. Depois da leitura da declaração diária, medite sobre ela por 15 minutos, no mínimo, focalizando sua atenção em cada uma de suas ideias, depositando nelas uma grande confiança e sentimento e deixando que elas preencham sua consciência. Em seguida, a meditação, escreva em seu diário espiritual os pensamentos que lhe vêm à mente. Assegure-se de fazer isso diariamente. Como já recebeu uma suficiência plena de suprimento, pois tudo o que a mente infinita tem é seu, você pode provar essa verdade para seu inconsciente, compartilhando regularmente o seu suprimento enquanto estiver trabalhando dentro desse plano. Dar é uma ciência esotérica que nunca falha em produzir resultados, desde que se faça com amor e alegria. A lei trará o retorno multiplicado, fará chover em você com força, mas você dá por obrigação, como um método mecânico e calculado de agradar a Deus, descarregar a culpa e satisfazer a sensação do dever cumprido, barganhando. Por assim dizer, com a lei, ninguém se beneficia, nem mesmo o recebedor. Dê com amor, com alegria, como se fosse uma diversão, e os portais do céu abrir-seão como uma forte rajada. As declarações dos princípios 1. Deus é a abundância generosa e infalível, a rica substância onipresente do universo. Essa fonte de plena provisão, de prosperidade infinita, está individualizada em mim, é a minha realidade. 2. Eu elevo minha mente e meu coração para estar consciente, para entender e saber que a divina presença eu sou, é a fonte e substância de todo o meu bem. 3. Eu estou consciente da divina presença como minha abundância generosa. 4. Eu estou consciente da atividade constante dessa mente infinita e próspera. Portanto, minha consciência está preenchida com a luz da verdade. 4. Pela consciência que tenho do meu verdadeiro eu, do meu ser crítico como minha verdadeira fonte, 5. Eu derramo em minha mente e na natureza dos meus sentimentos, a verdadeira substância do Espírito. Essa substância é o meu suprimento, e assim, minha consciência da presença de Deus em mim é o meu suprimento. 5. Dinheiro não é o suprimento. Dinheiro não é o meu suprimento. Nenhuma pessoa, nenhum lugar ou nenhuma condição constituem meu suprimento. Minha consciência, minha compreensão e meu conhecimento da atividade todo provedora da mente divina dentro de mim é meu suprimento. Minha consciência dessa verdade é ilimitada, portanto, meu suprimento é ilimitado. 6. Meu suprimento interno, instantâneo e constantemente toma a forma e a experiência das minhas necessidades, desejos e como o princípio do suprimento em ação. É impossível que eu tenha qualquer necessidade ou desejo insatisfeitos. 7. A consciência divina, eu sou, está presente expressando sua verdadeira natureza de abundância. 8. Isso é sua responsabilidade, não minha. Minha única responsabilidade é estar consciente da verdade. Portanto, eu estou totalmente confiante em soltar e deixar que Deus apareça como a suficiência total e abundante em minha vida e meus negócios. 8. Minha consciência do espírito dentro de mim, como uma fonte ilimitada, é o poder divino que restaura os anos que o gafanhoto tem comido, que faz todas as coisas tornarem-se novas, que me eleva para a alta estrada da prosperidade abundante. 9. Quando estou consciente do meu verdadeiro eu, como meu abastecimento total, eu me torno totalmente preenchido. 10. Estou agora consciente dessa verdade. 10. Eu encontrei o segredo da vida e descanso no conhecimento de que a atividade da abundância divina está eternamente operando em minha vida. 11. Eu, simplesmente, tenho de estar consciente da fluência da radiação, daquela energia criativa, que de maneira contínua, fácil e sem esforço, está transbordando da minha consciência divina. 11. Eu agora estou consciente. Eu agora estou no fluxo. 10. Mantenho minha mente e pensamentos desligados deste mundo e concentro inteiramente Deus em mim, como a causa da minha prosperidade. 11. Admito a divina presença como a única atividade em meus negócios financeiros e como a substância de todas as coisas visíveis. 11. Ponho minha fé no princípio da abundância em ação dentro de mim. 12. Amigos, eu vou deixar na descrição do vídeo as declarações do plano de prosperidade, para quem quiser colocar em prática. Tendo em mente que você só saberá se funciona ou não se você colocar em prática na sua vida da forma que está sendo explicada no livro. 12. Gratidão e até sempre!